Música Ainda topa de guerra, meu senhor O soberano do céu Tá sempre pronto pra me ouvir Antes de ser, já sabia, meu irmão Couto O que estaria por vir E hoje Jesus me ensino Pra mostrar o que aprende E nesta noite passada Orei pra Deus e dormi E ele em sonho me mostrou Que hoje eu estaria aqui Pra rever meus companheiros Com vocês me divertir Trouxe pro povo presente Pra quem gosta de ouvir E eu vou entregar agora Se o locutor me permitir Eu venho pra homenagear Esse povo que me acolhe É gente que me incentiva A gritar no som do volume E a poesia é uma arte O locutor que pra aprender não é mole É um tom que vem de berço Não é a gente que escolhe É algo que nos é dado Uma trádiva de Deus Santo presente divino Cada um recebe o seu E só se descobre a arte E sabe pra que nasceu Eu nasci pra ser poeta Meu locutor E essa arte me escondeu Eu trago na mão fechada Esse dom que Deus me deu Pois quem perde o que Deus dá E nunca mais se recupera O preguiçoso não vence O zeloso fica fera Eu capricho no que eu faço Não pra ser mais do que eu era Mas sim pra alegrar o povo Gente que me considera Meu poema é um presente Para o povo que me espera Por isso eu peço a Jesus Filho de Nossa Senhora Que me encha de alegria E mande a tristeza embora Pois quando o barco da inspiração No porto da mente ancora O inexplicável acontece O repente não tem hora E que Deus abençoe a todos Que nesta cidade mora E o senhor, seu locutor Eu vou pedindo me ignora Deixa entrar o mascarado Que tá aqui do lado de fora Eu tô chegando de longe Foi difícil cada passo Aqui topei o sucesso Pra trás deixei o fracasso Vim vestir essa armadura Que é mais forte do que aço E eu peço a Deus que me abençoa Naquilo tudo que eu faço De eu estar junto com vocês Meus irmãos